Hoje a aula com o tema é imperdível, vencedores. Eu preparei um conteúdo incrível pra vocês. Preparei aqui um despertar nos 5 pilares, nos 7 passos, pra você fazer da sua causa um propósito, hein? É hoje! É hoje e não dá mais pra esperar. E não dá mais pra esperar. Como é bom acordar com essa energia positiva, hein? Ei, Tia Débora, como é bom acordar com o coração cheio de alegria. Existe o propósito de Deus e existe um propósito com Deus. Nós vamos falar isso hoje. Ei, Jaqueline! Bom dia, Jaqueline! Orlândia, São Paulo, tomando conta aqui do Esquadrão X. Vamos começar! Isso é maravilhoso! Que nossos dias sejam cada vez melhores! Ei, Tiara! Bom dia! Dalsina, Renato Castilho, meu irmão! Que maravilha você aqui com a gente! Vamos então, vencedores, dar início a mais uma aula. Que se deixar eu fico tão empolgado que essa música vai me transportando, vai enchendo o meu coração cada vez mais. E se deixar, eu vou aqui falando, 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 só pra sentir essa alegria, essa felicidade que eu tenho, essa felicidade mesmo. Na verdade, a palavra certa é felicidade. De poder não estar mais sozinho. O melhor sentimento que a gente pode experimentar em dias desafiadores, em adversidades, no vale que nós enfrentamos às vezes, é esse sentimento de não estarmos sozinhos. De saber que tem mais gente com a gente. De saber que nesse propósito da vida, já não ando mais sozinho. Escrevam aqui, já não ando mais sozinho ou já não ando mais sozinha? Escreva aqui pra mim essa frase. Quando você começa a ter a consciência que você já não está mais sozinho na vida, já não está mais sozinha, o primeiro sentimento que você experimenta é que você tem Deus com você. Hoje a gente vai falar sobre propósito, de causa e propósito. A gente fala assim, ah, tudo está no propósito de Deus. Ok, tudo está no propósito de Deus. Mas como está o seu propósito com Deus? Então quando você coloca, já não ando mais sozinho ou já não ando mais sozinha, comece a olhar pro alvo e comece a olhar pro seu lado e comece a perceber que você já não está mais sozinho, nem está mais sozinho. A carência, o vazio emocional, ele vem desse sentimento que a gente começa a achar que tudo está perdido, que a gente não vai alcançar o nosso objetivo, que a jornada está árdua, que está difícil vencer. E o primeiro vazio existencial junto com esse vazio emocional é quando a gente começa a achar que tudo é a gente, tudo é comigo, se eu não fizer ninguém faz, ninguém acredita, ninguém faz comigo, as pessoas não me apoiam. O pior sentimento que você pode experimentar na sua jornada é quando você começa a pensar assim. Agora quando você começa a trazer pra dentro de você esse sentimento, já não ando mais sozinho, já não ando mais sozinha. Você começa a encontrar. Além da presença de Deus que você acredita, do Pai Celestial que nós acreditamos e cada vez mais, comece a olhar a sua tribo. Comece a olhar a sua volta. Deixa seu coração sentir agora o que eu estou te falando. é eu falando pro seu coração. Eu falando agora com você, lá no seu íntimo. Qual sentimento você experimenta quando você responde e afirma com você mesmo ou com você mesma que você já não está mais sozinho e mais sozinho? Qual sentimento você experimenta? é muito emocionante pra mim quando eu entendo que eu já não estou mais sozinho porque eu tenho Deus em primeiro lugar e eu já não estou mais sozinho porque eu tenho vocês também comigo. quando você entende que você está no caminho certo que você está na jornada certa fazendo o que tem que ser feito porque só está no caminho certo também não adianta. Quanto você entende esse sentimento eu não consigo imaginar você acordar reclamando da vida eu não consigo imaginar você reclamar, acordar questionando mais eu não consigo imaginar você começar a achar que você não vai alcançar o seu alvo na sua vida quando você define o seu alvo alvo é o seu objetivo, a sua meta pessoas comuns chamam de meta mas nós chamamos de alvo e quando você tem clareza disso e traz pra dentro do seu coração essa frase hoje é a nossa frase aqui já não ando mais sozinho já não ando mais sozinha estava vendo aqui o vídeo da nossa mentora Cleibe vendo o vídeo delas lá lindo, 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 emocionado eu aplaudi daqui e aí lembro de quando Cleibe começou lá em 2020 ela começava sozinha fazendo a caminhada dela lá todos lá em 2020 e aí quando eu vi aquele vídeo dela com as amigas dela fazendo lá falei olha que incrível já não anda mais sozinha quando você encontra o alvo que você quer chegar quando você tem um objetivo claro, definido o que faz você se perder no caminho é a falta de clareza de o que você busca vencedor e vencedora dê um nome ao seu alvo dê um título ao seu alvo traga clareza do que você está buscando para a sua vida qual é o seu alvo quando você encontra esse caminho alvo que você busca e aí você diz já não ando mais sozinha já não ando mais sozinho você vai encontrar na aula de hoje como fazer da causa vamos entender isso aqui daqui a pouco um propósito e aí vencedor e vencedora quando você faz da causa um propósito aí faz jus a frase que eu criei nem mesmo o céu é o limite o céu é o alvo já não ando mais sozinho já não ando mais e aí quando você entende isso quando isso arde no seu coração quando transborda em você esse sentimento essa força essa clareza fica mais suave o caminho fica mais mais claro para você caminhar faz mais sentido para você a jornada que você trilha a aula de hoje ela é uma aula muito especial para mim nós estamos na 15ª aula aula número 15 serão 47 aulas durante 2022 nós iremos até dia 6 de dezembro desse ano aqui todas as terças-feiras aqui com vocês conectados cada vez mais com isso e hoje eu vim dizer para vocês do esquadrão eu vim dizer para você que já acompanha aqui para você que tem gente comigo desde 2020 vencedores aqui no esquadrão ex nós estamos na terceira temporada e no que depender de mim enquanto Deus permitir nós estaremos juntos enquanto Ele permitir nós estaremos juntos porque já não andamos mais sozinhos olha o que a Beth disse é interessante também que quando temos amor próprio é um sentimento que você tem alguém cuidando de você além de Deus olha que lindo olha que lindo que ela colocou e é pura verdade isso porque Deus já cuida da gente o tempo todo o tempo inteiro agora nós também precisamos cuidar boa Beth porque se nós não fizermos a nossa parte então assim lembra o que eu falei existe o propósito de Deus que é aquilo que tem que acontecer na sua vida vai acontecer e existe o propósito com Deus porque a parte dEle Ele já está fazendo você está fazendo a sua parte vencedor você está fazendo a sua parte vencedora você está cumprindo com o que tem que ser feito você está fazendo o seu verdadeiro papel está cumprindo aqui o seu propósito qual luz acende aí quando você pensa sobre isso qual luz acende na sua mente qual luz clareia na sua mente quando você entende que o seu papel a sua missão é cumprir também o seu propósito aqui na terra e se você não encontrou agora ainda há tempo ainda há tempo de você cumprir hoje a nossa frase a nossa frase hoje é já não ando mais sozinho ou já não ando mais sozinha a gente não anda mais sozinho nem sozinho nós já temos uma esquadrão aqui um grupo com a gente então agora eu quero convidar você se você assim como eu quer fazer cada vez mais cumprir o seu propósito na vida se você assim como eu quer entender que você já não está mais sozinho bem-vindos ao esquadrão X aula número 15 vencedores e vencedoras aperte os cintos que o show vai começar bem-vindos a mais uma aula hoje uma aula que vai impactar a sua vida se chegar pra você em 50% que eu estou sentindo vencedor e vencedora seu dia não vai ser o mesmo seu dia vai ser diferente se chegar pra você 50% do que eu estou sentindo seu dia vai ser diferente quem tem asas aqui? quem tem asas? pra onde nós vamos viajar? pra onde iremos nós? o que a gente vai fazer aqui com essa com essa oportunidade que nós temos? toma posse quem tem asas aqui? amém que maravilha Adriana é pra você sentir não é pra você somente entender é como se morasse é sobre você se abastecer é sobre você alimentar de um combustível é sobre você transbordar o seu coração é sobre você conectar com o seu alvo conectar com o seu propósito é sobre você já não ter mais dúvidas já não ter mais dúvidas e esse combustível semanal esse encontro semanal que nós temos essa alegria esse transbordar que o Esquadrão X tem ele vem de uma força que existe dentro de nós a gente só precisa acessar só acessar se alimentar e transbordar é como se jorrasse mel dentro de nossas palavras e é muito bom falar sobre isso vencedores é bom viver conectado com esse sentimento que já não andamos mais sozinhos nós temos o Esquadrão X temos Deus em primeiro lugar e temos pessoas também que acreditam na gente que estão conosco que caminham no mesmo caminho que tem um alvo certo também alvo claro objetivo já pararam pra observar que a palavra alvo é também algo claro objetivo algo que tem certeza uma clareza daquilo que nós queremos não tem aquela expressão alvo mais que a neve então assim quando você trabalha esse alvo na nossa vida alvo é uma expressão que eu quero que o mundo comece a utilizar eu quero que o mundo descubra o seu alvo e é esse o nosso objetivo aqui também pra que nós sejamos luz pra que nós possamos clarear na vida das pessoas pra que nós possamos iluminar lembra que nós aprendemos aqui sobre o sol o sol ele clareia ele aquece a gente precisa ser sol no mundo né a gente precisa brilhar cada vez mais e eu peço a Deus todos os dias que eu possa ser cada vez mais luz na vida das pessoas luz na minha própria vida luz na vida do meu filho da minha esposa da minha família dos meus amigos dos meus colaboradores das minhas empresas de todo o propósito que eu busco na minha vida e aí eu venho aqui uma vez por semana toda terça-feira seis e quarenta e sete é um combustível semanal semanal pra que nós sejamos juntos juntos que nós sejamos cada vez mais conectados em uma só força em um só objetivo rumo ao alvo de nossas vidas ao caminho que nós buscamos a clareza que nós temos a força que nós temos dentro de nós para que nós sejamos estejamos também cada vez melhores então o tema da aula de hoje é como fazer da causa um propósito como fazer da causa um propósito a gente precisa entender onde até fiz uma pergunta aqui no meu stories o que que te faz esquecer por exemplo de tomar banho o que que faz você esquecer de comer por exemplo o que que na sua vida é tão bom fazer que você até esquece de comer você até esquece opa até esqueci de almoçar hoje tô tão empolgado aqui tô tão empolgado aqui que eu até esqueci de almoçar nossa nem que tem que tomar banho meu Deus nem lembrei o que que faz você o que que faz você esquecer de tomar banho ou esquecer de almoçar por exemplo nós precisamos cada vez mais olhar pra dentro de nós e respondermos essas perguntas o que que tá fazendo a minha vida ter um sentido tão forte uma clareza tão forte que eu tô imergindo eu tô imerso nesse propósito pra quem já é veterano aqui no Esquadrão X já conhece a expressão que eu falo desde 2020 faça sol ou faça chuva faça faça sol ou faça chuva faça quando você encontra algo na sua vida ei Renata bom dia Renata Pacheco quando você olha pra dentro de alguma coisa na sua vida que você entende assim eu tenho esquecido que eu tinha que fazer agora há um propósito aí há um propósito aí já aconteceu com você começar a conversar sobre um assunto ou com alguém ou sobre um determinado acontecimento e vocês ficam tão empolgado com esse assunto que quando você percebe o tempo já passou o tempo já passou e você opa acontece aqui comigo no Esquadrão X por exemplo eu olho assim opa tem 60 minutos já que eu tô falando quando você encontra algo na sua vida que te faça esquecer das outras coisas que faça esquecer de alguns compromissos certamente isso está associado ao seu propósito agora como seria como seria nós aqui hoje no Esquadrão X trazemos essa mesma força essa mesma intensidade esse mesmo propósito para a jornada que nos coloca rumo ao alvo a jornada rumo ao alvo nós temos uma jornada um objetivo onde nós queremos chegar o que nós estamos fazendo o que nós estamos buscando e aí como seria pegarmos essa mesma energia esse mesmo propósito essa mesma força essa mesma garra e colocar no nosso na nossa jornada que vai levar ao nosso propósito eu busquei isso no meu pilar saúde quando eu fui buscar o meu pilar saúde quando eu fui buscar o meu crescimento profissional meu crescimento espiritual meu crescimento aqui enquanto treinador enquanto mentor lembra que nós falávamos muito aqui para quem estava lá no esquadrão X na primeira temporada já não somos mais os mesmos quando eu olho hoje para mim pelo meu trabalho pelo meu posicionamento eu começo a ter cada vez mais certeza disso e aí quando a gente olha outro dia alguém comentou aqui no meu instagram mas lucas você está tão diferente vale graças a deus que eu coloquei hoje o meu trabalho digital aqui online no meu propósito exatamente energia física quântica para vencer o propósito em todas as áreas tudo na vida é energia vencedores quem tem propósito tem mais energia quem tem alvo tem mais clareza quem tem mais clareza enquanto o propósito em quem tem propósito tem mais energia então quando você entende olha agora é muito forte o que eu vou te dizer existe uma causa de você estar onde você está ah eu estou com depressão tem uma causa para isso ninguém fica com depressão do nada é forte é forte tem uma causa nisso ah eu estou endividado endividada estou devendo estou devendo cartão estou devendo boleto estou devendo as lojas existe uma causa nisso você foi lá e comprou teve uma causa ah eu estou buscando eliminar peso tem uma causa nisso ah eu preciso sair de onde eu estou eu estou num casamento ruim tem uma causa nisso alguma coisa causou isso e quando você vai vai buscando aí na sua mente aí estou passando com desafio na gestão da minha empresa tem uma causa nisso alguma coisa causou isso quando você eleva o seu nível de entendimento quando você eleva o seu nível de interpretação da sua própria vida da própria vida você vencedor e vencedora você vai lá na causa ó você vai lá na causa e encontra um propósito pra sair de onde você está hoje nós vamos entender esse propósito que vem de uma proposta que vem de querer algo o propósito significa o desejo de alcançar ou viver algo o maior poder que nós temos materialmente na terra é o desejo o desejo desejo é poder quando você vai lá e injeta desejo de sair do buraco que em algum momento você entrou na vida do desafio que em algum momento você entrou você cria um propósito uma proposta um modelo um método nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco calma que a aula está só começando calma que tem muita coisa pra você pegar aqui hoje nessa aula tem muita luz pra acender na sua vida hoje muita muita primeiro voltando aqui então quando você vai lá na causa que causa a causa é o que você fez que te colocou aí Lucas eu não fiz nada eu permiti eu fiz também o que que você fez que te colocou aí ah fizeram comigo é o significado que você deu com o que fizeram com você o que as pessoas fazem com a gente não é o desafio o desafio é o significado que nós damos aquilo que fazem que fazem com a gente ah naquele momento que aconteceu isso desencadeou uma crença não naquele momento que aconteceu o significado que você deu aquela circunstância já tinha uma crença ali já tinha uma crença ali ah eu tenho trauma com dinheiro porque me falaram que dinheiro é raiz de todo mal não já tinha uma crença porque tem gente que ouviu isso e nem tchum ah eu mantenho meu casamento ruim porque me falaram não tem um lápis emocional tem uma lacuna emocional aberta aí que já estava aberta há muito tempo e aí quando isso aconteceu só desencadeou a causa de onde você está ah mas eu comecei a comer compulsivamente depois que aconteceu isso não já tinha uma lacuna emocional ali porque tem gente que passou a mesma coisa que você passou e não desenvolveu isso então a gente hoje aqui eu estou falando para você que vocês já são evoluídos aqui no esquadrão X vocês já estão um passo à frente nós estamos aqui toda terça-feira conectados nós estamos aqui toda terça-feira aprendendo a gente já está na próxima fase do jogo fala a verdade então pega agora na sua mente a consciência do que você vai mudar pegue aí a consciência do que você vai mudar o alvo que você tem na vida a causa que te levou a essa circunstância vem de um comportamento que você tem ou que você desenvolveu e se eu desenvolvi algo mesmo que de forma inconsciente olha que lindo isso mesmo que de forma inconsciente eu desenvolvi um comportamento uma atitude um padrão comportamental eu também posso desenvolver um novo padrão mental e comportamental para mudar isso isso se chama propósito se chama propósito quando a gente pega aqui a nossa mentora Cleide hoje estou citando ela que eu já vi de manhã ela postando aqui qual o propósito da nossa mentora em chegar ao desafio 87 ela sabe ela sabe qual o propósito e a coisa mais linda que tem na vida é quando você encontra aí chega a arrepiar aí vencedora e vencedora você não precisa ficar explicando mais as pessoas coisas o tempo que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo onde você quer chegar foque esse tempo em prol do seu objetivo em prol do seu propósito as pessoas só vão te reconhecer quando você der resultado ninguém te aplaude ninguém te reconhece só por uma ideia por um projeto ninguém quer saber o que você vai fazer as pessoas querem saber o que você já fez ou o que você já está fazendo o que você já fez o que você já fez o que você já fez nossa frase toda aula eu crio uma frase a nossa frase de hoje é isso agora pra você já não andar mais sozinho já não andar mais sozinha você precisa saber pra onde você está andando pra onde você está andando pra onde você está indo e a melhor forma de você ter essa resposta de onde e pra onde você está indo é quando você começa a perceber o que você está fazendo quando eu começava a comer compulsivamente pra onde aquilo estava me levando pro túmulo porque eu estava ficando doente quando eu comecei a ter um monte de gente ruim comigo reclamando o tempo todo da vida um ouro cubaca danada pra onde eu estava indo pra doença porque aquilo não estava me fazendo mal escrevam aqui mais uma vez quem pode já não ando mais sozinho já não ando mais sozinha nós estamos andando junto juntos juntos cada vez mais propósito traz energia propósito vem do coração quando arde o seu coração vem o propósito encontre o seu encontre o seu eu estou aqui pra te apoiar com isso então agora eu quero que você coloque toda a atenção nessa aula pra que você possa aprender comigo cinco pilares cinco pilares pra você fazer da sua causa um propósito já não ando mais sozinho já não ando mais sozinha e aí quando você entende isso olha que energia maravilhosa vencedores é muito bom quando a gente entende isso na força maior a gente começa a transportar já não ando mais sozinho ando com Deus e com vocês vencedores é bom hein é bom demais que me desculpe os outros mas os melhores alunos do mundo estão aqui no esquadrão a turma mais unida que acorda cedo pra fazer acontecer acorda cedo pra fazer a diferença já não ando mais sozinho marca aqui alguém que anda olha que bacana a Jaqueline colocou já não ando mais sozinha anda com a Cleibe olha que maravilha que maravilha olha que lindo isso é esquadrão X o grupo dos inconformados o grupo dos inconformados que resolveram em 2022 acertar o alvo acertar o alvo só tem um caminho só tem um caminho I'm gonna stand up fica de pé vencedores é muito bom a gente viver nesse momento já não ando mais sozinho já não ando mais sozinho ei Úrsula que bom você aqui minha amiga nossa Úrsula do Eli Correia grande Eli Correia manda um abraço pra ele eu cresci ouvindo Eli Correia gente e tive a honra de falar com ele tive a honra de falar com ele que maravilha olha como que Deus é grande gente como que Deus é grande olha a Carla Luísa já não ando mais sozinho ando com vocês Lucas e a Cleboa com quem que você anda vencedora e vencedora já não ando mais sozinho mais sozinha é muito bom hein é muito bom essa energia papel e caneta na mão pra você anotar anotar agora cinco pilares pra fazer da causa um propósito quais são os cinco pilares pra você viver aí um propósito fazer da causa um propósito olha que bacana falando Eli Correia é um grande apresentador exatamente um grande apresentador mande um grande abraço pra ele Úrsula que presente muitas coisas que eu sonhei na vida vencedores hoje é realidade hoje é realidade é muito bom e vocês vão saber em breve aqui ó a jornada acerte o alvo tá chegando com tudo uma maratona de cinco palestras aqui no Espírito Santo em breve tá chegando uma grande novidade que vocês vão participar comigo dia 21 de julho dia 22 de julho map 26 chegando olha que maravilha já andei muito e hoje tenho você Lucas Fonseca pois estamos andando de mãos dadas Marciane de mãos dadas caminhando juntos rumo ao alvo juntos rumo ao alvo já não anda mais sozinha pode ter certeza que você já não anda mais sozinha então vamos lá quais são os cinco pilares quais são os cinco pilares pra você fazer da causa a um propósito da causa a um propósito quais são os cinco pilares primeiro pilar número um anote aí método método vem pra Brasília ô meu sonho tomo posse eu vou pra Brasília essa semana mas eu vou numa palestra aí vou dar uma palestra em Brasília vamos fazer contato vamos fazer uma turnê do acerto o alvo lá em Brasília como seria hein como seria então pilar número um método anote aí pilar número um método o que que é método vencedor e vencedora é uma metodologia pra você viver o seu propósito por exemplo qual a metodologia que eu crio pra viver o meu propósito me cercar de pessoas melhores do que eu estar conectado com Deus ter pessoas que acreditam em mim ter pessoas que também tem propósito de vida estudar todos os dias então isso é uma metodologia talvez você não encontrou o seu propósito ainda porque a metodologia que você estava utilizando não era correta qual o método que você usa pra viver hoje metodologia vem de método método é a forma jeito modelo e aí como que você a metodologia que eu usava às vezes não me levava a lugar nenhum porque eu estava cheio de gente que não estava no mesmo propósito que eu ei qual o método qual o método que você está utilizando pra encontrar o seu propósito o pilar número um pra você fazer da causa um propósito é mudar a sua metodologia na prática no popular é você dizer assim se eu continuar dessa forma vai dar ruim eu vou fazer diferente eu vou mudar a minha metodologia de vida eu vou mudar a minha forma de alimentar minha forma de viver minha forma de se relacionar vou mudar a minha minha seara vou mudar o meu cenário vou mudar a minha atmosfera se puder muda de cidade muda de amigos muda muda você seja você diferente mude tudo só não mude a sua essência pilar número um metodologia segundo pilar processo anote aí pilar número dois processo algumas pessoas esquecem ou não exercem a paciência pra entender que tudo na vida até pra viver um propósito precisa de um processo não é de um dia pro outro não é de um dia pro outro existe um processo processo você pode chamar também de jornada você pode chamar de caminho processo é o que você está hoje onde você quer chegar daqui uns dias processo é onde eu estou indo pra onde iremos nós pra onde estamos indo qual é o processo que você está vivendo é o processo de mudança de bater meta na sua empresa é um processo de mudança no seu casamento é um processo de mudança de vida é um processo de mudança nas suas finanças é um processo de emagrecimento qual é o seu processo vencedor e vencedora se você não descobrir o seu processo você não vai viver tão fácil seu propósito o processo ele vira pra você e diz assim aprenda a esperar aprenda a esperar aprenda a saber que não é do dia pro outro aprenda a viver o processo quem não suporta o processo não muda a causa a gente precisa suportar o processo o processo exige que você às vezes acorde mais cedo o processo exige que você faça mudança na sua vida o processo exige que você estude mais que você se qualifique mais que você faça aquilo que você não fazia qual é o seu processo vai ser memorável Juliana se prepara que nós vamos incendiar aqui nessa mentoria vai ser memorável minha mentorada Juliana Borline ansiosa pelo nosso próximo encontro telhar esse caminho maravilhoso ao seu lado vai ser top vai ser top demais demais então o segundo pilar é um processo terceiro pilar para você encontrar o seu propósito fazer da causa o seu propósito coloque aí produto serviço produto barra serviço aí agora que eu vou explicar produto ou serviço é o que você está fazendo olha que forte o que eu estou fazendo em prol disso o que que eu estou servindo aí que vem a virada a quem estou servindo isso vai arder no seu coração agora a quem estou servindo primeiro eu quero servir a Deus que é o meu pilar principal aqui mas depois vou servir a mim também vou servir as pessoas a minha volta mas se você não se servir nossa essa é forte você vai alguém vai te servir mas quando alguém te serve a mesa se não for Deus ou uma pessoa do bem você vai viver de o que está caindo dela o terceiro pilar produto ou serviço 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 é o que eu estou fazendo a quem estou servindo quando você vai lá e muda sua alimentação você está se servindo para ter uma saúde melhor quando você trabalha um pouco mais se dedica um pouco mais em prol do seu trabalho você está servindo a si próprio e quando você serve a si próprio você se serve você transborda você muda sua família você muda sua realidade você muda o seu cenário você muda sua cidade você muda o seu campo atmosférico você muda tudo a sua volta porque você aprendeu a entender a quem você está servindo ou você se serve ou você vive do que cai da mesa olha que a Andréia disse será que só preparamos banquete para os outros e esquecemos de nos servir com excelência olha que frase incrível que a Andréia Fragoso colocou qual serviço que você está fazendo isso pode trazer essa metáfora da mesa a gente pode trazer o serviço quando eu estou lá malhando fazendo academia eu estou me servindo ou você se serve ou você sobrevive das migalhas que caem da mesa e quando eu entendo isso de uma intensidade ainda maior o que que eu posso fazer para me servir também o como que eu posso servir o outro se eu também não me servir então sirva a Deus em primeiro lugar servir é serviço servir é serviço a serviço de quem você está a serviço de quem você está esteja a serviço de Deus mas esteja a serviço de você também para que a Maria disse não dá para mandar alguém malhar exatamente é um serviço Maria que só a gente pode fazer por nós mesmo a partir de hoje quando você for fazer algo por você você vai ter na sua cabeça assim eu estou me servindo eu estou me servindo você serve para que para que que você serve a quem você tem servido é vencedor e vencedora quando eu entendo isso numa intensidade muito maior na vida quando eu começo a tomar consciência disso Lucas Fonseca falando eu começo a perceber que eu queria muito mais servir o outro e esqueci de servir a Deus que é o primeiro passo e esqueci de servir a mim mesmo quando você entende esse produto serviço nós estamos no 3 ainda no 3 ainda qual é o serviço que você tem feito em prol de si mesmo às vezes você faz um desserviço desserviço é quando você estraga sua saúde desserviço é quando você coloca na sua vida gente que não te acrescenta em nada gente que só te puxa para baixo aquela longa metáfora do caranguejo no balde de caranguejo quando o caranguejo tenta sair o outro que está no balde puxa ele para baixo já viram isso lá no balde de caranguejo quando alguém o caranguejo está tentando sair quando ele está na volta ali do balde o outro puxa o outro puxa se eles se apoiassem todos sairiam do balde tem lugar que você mora tem lugar que você vive tem grupo que você se pertenceu ou se pertence ainda sei lá o mundo supera mas quando você entende isso você já viveu num balde de caranguejo eu já eu já vivi várias vezes cuidado com o balde de caranguejo exatamente às vezes é confundido com o egoísmo Adriana as pessoas acham que servir a gente próprio é egoísmo não é não servir o outro seria egoísmo mas a gente precisa servir a nós também quarto pilar qual é o quarto pilar escreve aí proposta 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 significa o que o que qual é a sua proposta o que que você propõe não tem aquela música eu te proponho então o que que você propõe chega pra alguém do seu lado hoje da sua família eu tenho uma proposta pra te fazer eu tenho uma proposta pra te fazer então o quarto pilar é proposta qual é a proposta ah se eu vou fazer uma atividade física quantos dias você vai fazer atividade física todos os dias pra você alcançar esse objetivo se eu quero ler um livro você vai ler quantas páginas por dia qual é a proposta que você tem ah se você quer fazer uma formação qual é a proposta que você tem se você vai mudar de vida qual é a proposta que você tem pra mudar de vida fala de proposta 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 é o primeiro passo pra um propósito e quando a gente entende isso numa intensidade ainda maior fica muito mais fácil alcançar o seu objetivo então quarto pilar é proposta quinto pilar quinto pilar que é aí que vem a grande virada de um propósito na vida a grande virada escreve aí número 5 legado 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 é o que você causa no outro é o que você deixa no mundo tudo aquilo que você deixa aqui no mundo quando você partir daqui 100 anos daqui 100 anos nós vamos partir né claro espero né então depois que você partir ou que você causa no outro é o seu legado o que que você tem causado no outro qual o impacto que você causa na vida das pessoas isso é o seu legado eu estou te ensinando ao vivo na aula número 15 do esquadrão X como fazer da sua causa um propósito obrigado gente vocês que colocaram aí metodologia processo produto serviço proposta e legado esses 5 pilares vão contribuir para que você alcance o resultado que você não alcançou ainda na sua vida lá do método que você vai usar a metodologia processo é saber que tem fase processo não é amanhã vencedor e vencedor é 100 dias é 20 dias é 60 dias 120 dias às vezes demora às vezes não é tão rápido quando você imagina demora é um processo né e a gente precisa viver isso depois o serviço a quem você está servindo a quem você serve ao serviço depois a proposta qual é a proposta que eu trago para vocês os vencedores eu Lucas Fonseca trago uma proposta para vocês ensinar vocês a acreditarem cada vez mais que tudo é possível tudo é possível essa é a minha proposta a minha proposta é que nem mesmo o céu é o limite o céu é o alvo essa é a minha proposta qual que é a sua e por último é o legado o legado é o que a gente causa nas pessoas o impacto que a gente causa nas pessoas quando alguém me para na rua e fala Lucas eu ouvi suas palestras eu ouvi suas falas e eu mudei de vida Lucas eu consegui abrir minha empresa eu consegui melhorar meu casamento e aí eu começo a experimentar o sentimento que eu estou cumprindo meu legado aqui se uma palavra que eu falei hoje nessa aula tocou o seu coração eu estou cumprindo meu legado está valendo a pena estar aqui faz sentido para mim viver isso aqui então a gente vai viver isso cada vez mais causa causa sem propósito é uma causa sem sabedoria propósito tem a ver com sabedoria propósito de Deus é o que ele escolhe para nós propósito com Deus é um compromisso que você faz com Deus para você alcançar o seu objetivo você está vivendo esperando um propósito de Deus ou você está fazendo um propósito com Deus qual luz acende aí então a gente precisa entender isso cada vez mais em nossas vidas e agora chegou a hora de você preparar vou tomar uma água aqui para passar para vocês quais são os sete passos para você transformar uma causa em propósito como você transformar uma causa em um propósito sete passos papel e caneta que tem mais para você anotar como fazer da causa um propósito sete passos se prepare que tem mais causa causa sem propósito é uma causa sem sabedoria causa sem propósito é uma causa sem sabedoria porque propósito é sabedoria já não ando mais sozinho já não ando mais sozinho vamos continuar é a nossa frase de hoje já não ando mais sozinho e quando a gente começa a perceber olhar para o lado e ver mais pessoas fazendo o que tem que ser feito a gente está encontrando o nosso propósito na vida é tudo nosso Bet hashtag é tudo nosso esquadrão X uhul eu estou vivo é o nosso grito de alegria uhul eu estou vivo é o melhor presente que Deus nos dá estar vivo é o melhor presente que poderíamos ter e quando você vai vivendo cada vez mais você começa a trabalhar cada vez mais a seu propósito a sua energia a sua clareza quando você começa a viver um novo momento em sua vida você começa a perceber a quem você tem servido a quem eu tenho servido reflita sobre isso hoje é muito bom hein quadrão X os melhores alunos do mundo direto para todo o Brasil que Deus continue nos abençoando muito muito uhul eu estou vivo é o nosso grito de alegria passo número 1 7 passos para você fazer da causa um propósito passo número 1 o que é importante para você o que é importante para você é o passo número 1 quando você descobre o que é importante para você já é o primeiro passo né gente o que é importante para você para quem já é do esquadrão X já sabe que importante é aquilo que você importa importa é aquilo que você traz para dentro quando eu jogo para dentro do meu coração eu tornei aquilo importante eu importei ó importar jogar para dentro importar nós do esquadrão X temos aqui abaixo do braço um balde imaginário quando algo é construtivo a gente importa traz para o coração quando é algo que não nos acrescenta em nada eu jogo aqui no balde imaginário deixa aqui depois eu olho depois eu olho depois eu vejo o que você tem trazido como importante o que você tem importado trazido para dentro do seu coração importar trazer para dentro agora quando você coloca esse importante coloca dentro da sua vida coloca dentro do seu objetivo daquilo que você chama de alvo você trouxe para dentro do seu coração tornou isso importante e vai alcançar cada vez mais o seu objetivo é muito bom viver isso segundo passo reflita sobre a sua vida tire cinco minutos do seu dia hoje no mínimo para você refletir sobre a sua vida não espere a vida parar você para você refletir não espere haja antes então o segundo passo reflita sobre a sua vida terceiro passo eu amo esse passo aqui terceiro passo não tenha pressa tenha alvo uau tenha alvo qual é o seu alvo qual é o seu objetivo não tenha pressa tenha alvo quem tem alvo que sabe onde quer chegar já entendeu os cinco pilares sabe que é um processo sabe que é um serviço sabe tudo tenha alvo é muito bom quarto passo amplie seus relacionamentos aproveite aqui no esquadrão ex tem alguém comentando aqui você sabia que comentar no esquadrão ex te torna mais visível sabia que comentar aqui faz com que as pessoas que estão te assistindo também te veja aproveita para você ampliar aqui seus relacionamentos vários de vocês aqui podem se conectar virarem amigos parceiros então amplie seus relacionamentos amplie para você encontrar seu propósito na vida quinto passo qual é o quinto passo o que te faz viver o que te faz viver responda para mim aqui quem se sentir confortável o que te faz viver o que te faz viver quinto passo o que te faz viver vou repetir daqui a pouco minha amiga o que te faz viver quinto passo é esse sexto passo foi aquela pergunta que eu falei para vocês no início da aula hoje o que te faz esquecer de comer ou tomar banho o que te faz esquecer de comer ou tomar banho de tão bom que é de tão importante que é de tão claro que é o que te faz e aí você vai entendendo isso em uma intensidade muito maior vai vivendo uma nova realidade e aquilo vai se tornando cada vez mais o propósito da vida por último eu preciso ser verdadeiro com você não existe almoço grátis tudo na vida tem um propósito tudo na vida tem um propósito então não existe almoço grátis tudo tem uma intenção quando alguém se aproxima de você ele tem um propósito com isso quando alguém te chama para parceria tem um propósito quando alguém te chama para almoçar para jantar para ir na casa dele na casa dela quando alguém te chama aqui para a aula quando alguém move faz um movimento em prol de você você precisa descobrir qual é o propósito disso então passo número um o que é importante para você é o passo número um o que é importante para você passo número dois reflita sobre a sua vida reflita sobre a sua vida passo número três não tenha pressa tenha alvo já dizia minha avó apressado come cru cru a gente precisa ter alvo não é de um dia para o outro que vai mudar a realidade a paciência é uma virtude então não tenha pressa tenha alvo quarto passo amplie seus relacionamentos isso é muito bacana quinto passo o que te faz viver sexto o que te faz esquecer de comer ou tomar banho o que te faz esquecer de comer ou tomar banho e o sétimo passo não existe almoço grátis tudo na vida tem um propósito quero reforçar com você que chegou agora sobre os pilares que nós falamos hoje aqui sobre a quem você tem servido ou você aprende a se servir ou você vai viver das migalhas que caem da mesa a quem você tem servido e a nossa frase de hoje para finalizarmos já não ando mais sozinho já não ando mais sozinho já não ando mais sozinho é a nossa frase de hoje eu quero agradecer muito você que está aqui comigo quero agradecer você por fazer parte do esquadrão X eu agradeço a Deus por sua vida por você estar aqui por você ser luz na vida das pessoas por você investir em você por você acreditar que você pode muito mais um dia na minha vida eu escolhi viver o meu propósito um dia na minha vida eu descobri que eu poderia inspirar as pessoas pelas minhas palavras e aqui estou eu mas você só vai encontrar o seu propósito quando você responder essa pergunta a quem você tem servido a quem você tem servido tudo que você faz na vida é um serviço a quem você tem servido quem quem não se serve sobrevive das migalhas que caem da mesa eu quero dizer pra você o que eu falo em todas as minhas palestras jamais jamais diga que Deus te abençoe diga que Deus continue te abençoando que Deus continue te abençoando porque abençoado nós já somos cada vez mais já somos não aceite nada medíocre na sua vida não aceite o mais ou menos não aceite o básico você pode muito mais agora você precisa também se pagar o preço querem as nossas medalhas mas não querem as nossas cicatrizes querem ser quem nós somos mas não querem fazer o que nós fazemos aceitar as quedas não é se conformar com elas mas sim entender que em tudo na vida há um propósito em tudo na vida há um propósito não cai uma folha da árvore sem um propósito agora existem as pessoas que entendem esse propósito e existem as pessoas que vivem girando em ciclos vivendo a mesma história o mesmo comportamento a mesma atitude o mesmo modelo mental o mesmo modelo comportamental e a resposta que ela mais diz na vida já vi esse filme antes já sei o final desse filme isso sempre acontece comigo mude não deixe a vida parar você pare antes reflita e tome uma atitude na sua vida porque aquilo que você não faz a vida vai fazer mas quando ela faz a fatura é mais alta se sirva sirva você e sirva o outro não queira ser servido o tempo inteiro sirva você mesmo sirva você e sirva o outro a quem você tem servido a quem você tem servido a nossa frase de hoje já não ando mais sozinho já não ando mais sozinho que Deus continue nos abençoando fiquem atentos as datas da jornada acerte o alvo alô venda nova do imigrante dia 24 de maio estarei aí vitória espírito santo dia 10 de maio colatina guassuí santa maria de getibá as cidades todas foram contempladas pela jornada acerte o alvo a gente vai caminhar juntos vencedores já não ando mais sozinho eu tenho vocês e eu quero que vocês me tenham pra que vocês vivam uma vida que vocês mereçam ter uma vida extraordinária lembrando você que ainda não se inscreveu pro MAP MAP 26 chegando com tudo o MAP da vitória MAP da vitória quando a gente vive um novo momento na vida é a maior turma da história dia 22 de julho você tá convidado a gente precisa viver um novo tempo em nossas vidas que Deus continue te abençoando cada vez mais no link do meu instagram tá aqui as datas cliquem aqui ó clica aqui na bio depois da aula todas as datas estão lá todas as datas amém vencedores que bom que bom que maravilha assim seja fiquem com Deus meus melhores alunos meus melhores amigos meus melhores letorados do Brasil que maravilha até terça feira que vem 6h47 ao vivo para todo o planeta é como no esquadrão é assim que tem que ser combustível semanal toda terça feira 6h47 é tudo nosso é tudo nosso fiquem com Deus vencedores até a próxima terça feira que Deus continue nos abençoando chm 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 Obrigado.